Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Vocês me pediram e hoje eu estou aqui pra misturar junto com vocês as minhas massinhas Playfone que vocês me pediram muito e eu perguntei pra vocês se vocês queriam e aqui estou eu pra misturar, então vamos lá. Gente ó, essa daqui é a minha roxa muito legal gente, será que eu misturo ou não? Eu acho que eu não vou misturar, gente ai meu Deus, eu estou com muito medo de misturar tem a laranja e tem a verde bom gente eu vou misturar vamos lá eu vou misturar essas duas misturei gente vamos misturar vamos misturar gente, estou misturando vamos ver o que vai dar isso daqui a gente vai fazer muita bagunça no vídeo de hoje muita bagunça olha como está ficando linda ai meu Deus eu não acredito gente lembrando que eu não estou estragando eu estou fazendo isso porque é a minha massinha e eu acho que assim vai ficar mais legal pra eu brincar e vocês também me pediram olha só como é que ela ficou ficou muito legal nossa gente uou gente, é muito macio e muito legal pra gente brincar olha ai que legal ai gente, é muito legal e eu adorei ter misturado essas cores ficaram muito lindas olha e ficou mais macio agora que eu misturei e ficou bem maior bom agora eu vou misturar essas duas o verde e o roxo será que eu não misturo então deixa o seu gostei que eu vou misturar estou esperando já deixou? então vamos misturar gente vai ficar muito legal vocês já misturaram alguma massinha sua? coloque nos comentários se sim ela está ficando muito legal gente, essa massinha é muito legal olha só como é que ela está ficando uou ficou muito top ai gente, eu adorei olha que legal e se eu misturasse as duas? não você ainda não é inscrito no meu canal, né? e você ainda não compartilhou o vídeo então eu não vou poder misturar mas e se você compartilhar e se inscrever no canal? então agora a gente vai misturar gente estou com muito medo muito medo de misturar essas massinhas misturar 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 ai meu deus ajudei eu não acredito gente eu não acredito que eu misturar olha isso que legal ai que gostoso gente olha isso Força, 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 olha só o resultado final, nossa, ficou muito legal. Gente, ficou muito diferente. Bom gente, se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito, deixar o seu gostei e compartilhar. E gente, também não se esquece de ativar o sininho, assim que eu postar um novo vídeo, vocês vão poder ficar ligadinhos. E vocês querem mais vídeos com essa massinha Playfone? Se vocês quiserem, coloquem aqui nos comentários, eu posso fazer mais vídeos. Ai gente, eu adorei o resultado final. E vocês? Olha que legal. Eu adorei. Bom, esse foi o vídeo. Beijão e tchau, tchau. 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 Tchau.